Sim. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Vídea, nova apresentadora da Rockets e da Nomad. E tenho um convite muito especial para vocês. Vamos começar a segunda temporada da Rockets League. Lembrando que nossa classificatória de botadores começa amanhã. Então não perca tempo, junte seus amigos e vá participar. Lembrando, inscrição na Rockets é sempre de graça. Então você não tem desculpa nenhuma para não participar. Então entre no nosso site, rockets.com.br barra língua. Tchau! Você esqueceu de mais informações. Para mais informações. E aí? Ficou bom isso. Ficou bom, deixa assim.